Eu pensei em te deixar, meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou, e hoje só sei que me deixou Que me deixou, faço de tudo pra te esquecer Procuro um alguém, mas não é você Eu fico tentando, mas não dá, já chega não vou mais me enganar Porque amo você, porque quero você Amor nunca te deixei, por ti me apaixonei Mas você, não me dava valor, resolvi me afastar Para você se ligar que sou eu, o seu vida de amor Nunca pensei que ia acontecer, eu me apaixonar por você Quando a gente se afastou, aí aumentou o meu amor O meu amor, pode deixar, não vai mais sofrer Porque eu já volvi pra você Com muita certeza eu vou falar Pra sempre, sempre vou te amar Por que amo você Por que quero você Primeiro você me disse Pra que eu não ficasse triste Mas eu não entendi por que Apenas eu não liguei Somente me entreguei a você De confiar Calma Nunca pensei em te deixar Meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou E hoje só sei que me deixou Que me deixou Faço de tudo pra te esquecer Procuro um alguém Mas não é você Eu fico tentando Mas não dá Já chega Não vou mais me enganar Porque amo você Porque quero você Amor, nunca te deixei Por que me apaixonei Mas você